Bom, e ainda falando de imunização, mesmo com o pânico da agulha, teve um socorrista do SAMU lá de Tumbiara, que fica no sul do estado, que fez questão de receber nessa semana a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Só que um colega o amparou durante a aplicação, o Rodrigo José dos Santos, de 38 anos, acabou desmaiando. Olha que situação. Mas o Rodrigo disse que depois do desmaio, isso aconteceu por conta do medo que ele tem da agulha e não por conta de alguma reação à vacina, coitado. Ele completou que espera que todos se imunizem assim que for possível, porque realmente é muito importante, né? E o socorrista tomou a dose porque é um profissional da linha de frente de combate à Covid-19. Olha só que ironia, né? O rapaz trabalha aí ajudando a cuidar das pessoas, ajudando no tratamento da Covid-19, que é realmente uma coisa que deixa a gente em pânico mesmo e o pânico dele foi com relação à agulha no momento de ser imunizada. Ainda tem a segunda dose, né? O Rodrigo pode se preparar aí porque a agulha vai vir de novo, meu querido, mas é pro seu bem, vai dar tudo certo.